Música Palmas na manhã do teu nascer Vejo a esperança florescer Um sonho lindo de viver Vejo o futuro no horizonte Do teu povo vem a ponte No coração de quem quer vencer Tua grandeza depende dessa gente Que unida te fará maior Te amo palmas e do seio de tuas erras Recebeste a todos e os desestes filhos da terra Te amo palmas e a beleza do povo sol No berço de tua história Onde vivem-se a sós Te amo palmas Como amo tornantes Que abris-lhes os mortais Dessa beleza sem fim Palmas na manhã do teu nascer Vejo a esperança florescer Um sonho lindo de viver Eu vejo o futuro no horizonte Do teu povo vem a ponte No coração de quem quer vencer Tua grandeza Tua grandeza depende dessa gente Que unida te fará maior Te amo palmas e do seio de tuas erras Te amo palmas e do seio de tuas erras E os desestes filhos da terra Te amo palmas e a beleza do povo sol No berço de tua história Onde vivem-se a sós Te amo palmas como amo tornantes E abris-lhes os mortais Eu já tenho pena sem fim Tua grandeza depende dessa gente Que unida te fará maior Lá, 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 lá Atenção Atenção